Fala galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Misturano Channel, seu canal de tutoriais, informática e muito mais. E bom galerinha, hoje eu vou trazer alguns truques incríveis do Instagram. Faz um tempinho que a gente não fala sobre Instagram aqui, mas se você quiser saber mais de truques, novidades do Instagram, comente aqui embaixo. Deixe seu like, compartilhe e bora lá. Bom galerinha, aqui ó, tem um novo sistema de você dar uma nota para uma publicação. Então você vem aqui na setinha e adiciona uma nota em relação àquela publicação que você está prestes a visualizar ou está visualizando. Vamos supor que eu gostei dessa publicação, então eu dou uma nota aqui ó, de uma 10, de uma 100, de uma 1000 e compartilho. Olha só a minha nota aqui do lado esquerdo inferior. E isso vai servir aqui ó, para quase todas as publicações que são postadas na rede de comunicação, ou melhor, na rede social, tá bom? Então ó, você vem aqui novamente na setinha e adiciona uma nota. Depois é só compartilhar. E bom galera, a segunda dica de hoje, você vai entrar no seu perfil, entra aqui no seu perfil tá? E você vai procurar aqui as três retinhas no canto superior direito. Então você clica aqui nas três retinhas e agora você vai vir aqui em definições e privacidade. Depois você vai procurar pela opção de respostas a mensagens e história. E aí ó, você vai procurar pela opção de respostas a histórias, ou resposta aos seus histórias que você posta. E aqui fala o seguinte ó, permitir a resposta de todos os seguidores, permitir a resposta de seguidores que também seguem você. Eu geralmente gosto dessa segunda opção, porque se você pode responder na publicação de outras pessoas, outras pessoas também podem comentar na sua publicação. Mas também tem a terceira opção que é não permitir respostas a histórias. Ou seja, você vai fazer uma publicação e outras pessoas não vão poder responder aquela publicação. Dar uma nota, fazer um comentário e assim por diante, tá? Eu geralmente deixo no meio. E agora, em relação à terceira dica de hoje que eu tenho certeza que você vai gostar, é aqui em Show Read Recipes. O que significa isso? Significa simplesmente recibos de leitura. Então, você desativando essa chave aqui, vai impossibilitar que outras pessoas vejam que você viu aquele conteúdo que ela postou. Ou seja, a pessoa vai postar a publicação, mas não vai detectar que você visualizou aquela publicação. Entendeu? Então, basicamente, você vai se tornar uma pessoa anônima, visualizando o conteúdo dos seus seguidores e daquelas pessoas que você segue. Eu acho muito legal essa opção, essa dica, e tenho certeza que você vai gostar. Bom, galera, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Até o próximo vídeo e fui.